E olha só, 10 municípios de Rondônia receberão recursos do governo federal para investimento na educação básica. O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira uma portaria liberando mais de 95 milhões de reais para abertura de novas matrículas em turmas de educação infantil em 221 municípios. Em Rondônia, 10 municípios serão beneficiados com os recursos. O dinheiro é destinado às creches e escolas públicas ou instituições sem fins lucrativos conveniadas com o poder público. De acordo com a Secretaria de Educação Básica, os recursos viabilizarão 19 mil novas vagas. Em Rondônia, receberão recursos os municípios de Alto Paraíso, Ariquemes, Chupinguaia, Espigão do Oeste, Itapuã, Jaru, Pareci, Santa Luzia do Oeste, São Francisco do Guaporé e Seringueiras. Os valores serão repassados às secretarias municipais diretamente na conta corrente cadastrada no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SISMEC.